Olá meus amigos tudo bem com vocês senhor bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal meu nome é Rogério Guilherme Chaves hoje eu vim trazer para vocês aqui um vídeo bem legal mas antes de iniciar o vídeo eu quero fazer dois pedidos primeiramente curta o vídeo é importante que você conta esse vídeo quanto mais curtidas mais o youtube vai promover esse vídeo vai fortalecer o meu canal o segundo pedido é se você não é inscrito se inscreva aqui no canal e acione o sininho que a novos assim que novos vídeos foram publicados você será avisado eu vou trazer para vocês aqui pessoal um objeto de coleção e na verdade uma figura né figura da marvel colecionável né e aqui eu sou muito fã da marvel de super-heróis tô aqui o pacote chegou aqui né compra feita aqui no site do Magazine Luiza e eu adquiri essa figura aqui bem legal do Capitão América olha só que bacana Capitão América né e essa figura aqui do Capitão América aqui tem um Thanos né eu vou procurar é tirar da embalagem aqui sem danificar a embalagem eu sou um pouco desajeitado com isso mas eu vou tirar aqui com calma aqui eu peguei aqui aqui eu consegui abrir a caixinha e vou retirar o produto aqui sem danificar a embalagem consegui retirar olha que legal hein e aqui vou tirar aqui o boneco tá aqui o boneco do Capitão América cortando aqui as presilhas aqui ó vem os pés vou te falar olha só boneco de 30 centímetros ou 12 polegadas produto oficial licenciado da rasbro né quer dizer uma empresa de nome internacional aí e aqui o boneco ele é articulado ó as move as pernas os braços aqui né boneco muito legal esse boneco do Capitão América olha só que bacana uma figura uma peça de coleção aqui né muito bacana olha só parte de trás aqui tá um boneco completão aí não vem nenhum acessório esse aqui ele não vem com escudo ele não vem com escudo olhando aqui né sem escudo Steve Rogers esse aqui não tem escudo do Capitão América né apenas o boneco mesmo do Capitão América caixa aí é Tá aí pessoal Esse é O produto aí Adquirido aí pra minha coleção de figuras De super heróis Primeiramente eu quero Agradecer você que assistiu Até aqui, agradecer pela sua audiência Vídeo no canal todas as terças e quintas Sábados, domingos Pontualmente Terças e quintas às 18 horas Sábado e domingo pontualmente Às 10 horas da manhã Quero desejar aos amigos e amigas Um forte abraço Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Fui